Porque Deus sabe que toda pessoa que desce para a eternidade sem solução Deus sabe que parte dele está indo junto com aquela pessoa, o sopro Por isso a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio O que é ímpio é todo aquele pecador que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Todo aquele que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Está debaixo de uma ira de Deus Agora, quem aplacou a ira de Deus, ou seja, segurou a ira de Deus por um determinado tempo, foi Jesus Jesus segurou a ira de Deus para não consumir, não matá-lo, as pessoas e depois condená-las, sentenciá-las e lançá-las na condenação chamada Lago de Fogo Jesus segurou a ira de Deus Logo na fundação, nos primórdios da terra A ira de Deus, a ira de Deus, desceu com ira em forma de água, de dilúvio Deus, sem misericórdia, sem misericórdia, com exceção do pregador, chamado Ló, é O nome dele? Noé Mesmo no antigo testamento, senhorita Belzecira O amor de Deus, o amor de Deus estava no coração de Noé A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus E por cento e vinte anos, senhor Jô Emilson Filho de crente Neto de crente A Bíblia diz que Deus então mandou ele Olha, tu prepara, enquanto tu prepara, tu prega Enquanto tu prega, tu vai pregando as tábuas Essa grande embarcação Muito grande Que a população da época era capaz de cabelos Todos Mas os animais foram mais obedientes Do que o homem Deus apenas deu uma ordem aos animais E os animais entraram de dois em dois Não foi Noé que foi pegá-los ele lá na floresta Não foi Não foi Eles ouviram a voz de Deus E o homem hoje está ouvindo a voz de Deus todos os dias Bater fortemente no seu coração Todos os dias Bater fortemente no seu coração É um caso algum Da morte de Jesus Na cruz do Calvário Pura mente para defender a causa do pecador Já condenado praticamente Ele então disse Aqui estou eu Escrito no teu livro Oh Deus Deus eu te peço uma chance A população do homem A partir da minha morte Tu não terá poder para matar ninguém E foi exatamente o que aconteceu A justiça de Deus em serem executada Porque todos pecaram A Bíblia diz no livro de Romanos Capítulo de número 6 O salário do pecado é a morte Todos pecaram Destituíram Ficaram da glória de Deus A Bíblia diz em Atos Capítulo de número 4 A 5 de número 12 Em nenhum outro há salvação Porque debaixo da terra Ou em cima dela Não há um outro nome Entre os homens Que importa que sejamos Salvos Salvos Tu acha que nós estamos brincando Oh meu amigo Escuta Tu acha que estamos brincando De ser crente Tu acha Tu me acha de cara de religião Outro dia um amigo Diz assim Pedro Emeia Tu pegou assim Assim assado E alguém não gostou Eu digo glória a Deus Eu estou para falar Do sacrifício Do amor de Deus E junto com ela Vem a justiça de Deus Também E nesses breves momentos Que estamos aqui Neste culto em ações de graça Aqui na avenida Castelo Branco Em Porto Rio Vem frente a residente dos maus Os nobres irmãos Jock Bed O Cural A sua família O Jornilson O Maxon A Ana Dalva Jock e Nilson A sua família E os demais irmãos E os demais irmãos Outros que não puderam Outros que não puderam comparecer Mas nós estamos aqui Meu amigo Sostre Para dizer Para este povo Que estará me ouvindo Na internet Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo liberta Só Ele perdoa Só Ele leva para o céu Até quando Tu vai ouvir o evangelho E não fazer caso dele Os animais foram mais obedientes Do que o homem No período de Noé Quer ver? Se Curaldo tivesse feito Aqui um churrasco Estaria cheio de gente Com chuva ou sem chuva Mas para ouvir o evangelho Que salva Que cura Que liberta Que transforma Que faz do velho homem Uma nova criatura O crente mesmo Tem mil desculpas Mas Jesus Cristo Está fazendo Uma colheita Na terra Está fazendo Uma colheita Na terra Está fazendo Uma colheita Na terra Como disse Ele não tem prazer Na morte do ímpio É o ímpio mesmo Que vai sentenciar A si próprio Mas nesta noite Eu vou ler o texto Para nós concluirmos Senhor Joensson Mateus capítulo de número 11 Versículo de número 28 Diz assim Irmã Estela Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Pois eu sou Manso e humilde De coração E encontrarei Descanso Para vossas Alma Ouviram? Mateus 11 28 Senhor Curau Jesus diz Jesus faz um convite Vinde A mim Quem? Todos os que estão Cansados Cansado De que? Você pode Perguntar Não estou cansado Não estou trabalhando Não estou batendo Uma massa Não estou carregando Nada Como é que eu estou Cansado? A Bíblia vai dizer Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados Sobrecarregados Oprimidos E eu vos aliviarei E encontrarei Descanso Para vós Almas A senhora Já se lê Viu? A nossa Alma Nós somos Um ser Tricotomo Corpo Alma Espírito Está escrito Lá em Filipenses Capítulo De número 4 Nós não somos Só esse Corpo Nós temos Uma alma A Bíblia diz O homem foi feito Do porro Da terra E a Bíblia diz Que Deus soprou Nas narinas Do homem E quando a Bíblia Diz que Deus Soprou Nas narinas Dos homens Então o homem Se tornou Alma Vivente O espírito Quando entrou No corpo Inerte De Adão Daquele Que ele chama Boneco Mas não era boneco Era um homem Já Só que Sem vida Aí se tornou Um terceiro Componente Chamado Alma Vivente E toda Alma A vida De uma alma Está No sangue Toda a alma A vida De um corpo Está No sangue Tira todo O sangue Acabou Morreu Mas o espírito E o espírito E o fôlego Que Deus deu Vai pra onde? Pra onde vai O teu espírito? Se tu nunca Tomar uma decisão Medida Reflita Pare Pense Os prazeres Mundanos Parecem ser Por A pornografia O cigarro A cachaça O homossexualismo A religiosidade Parece ser Bom Parece ser Bom Tem os seus Prazeres Momentâneos Mas a Bíblia Diz Que no final É caminho De morte É caminho De morte É caminho de morte De coração E a Bíblia E a Bíblia Diz E encontrarei Descanso Para vossas Almas Miquel Aonde está A primeira pessoa Que ouviu O evangelho Que mais uma vez Foi despertado Pelo poder de Deus Nesta noite Algumas pessoas Achavam que não iam morrer Algumas pessoas Achavam que iam viver muito Mas a morte O pegou De surpresa E deixa eu dizer Sabe por que Que muitas pessoas Não morrem Os pecadores Porque tem uma mãe Tem um pai Tem uma igreja Que ora Porque a vontade Do diabo É só uma Senhor João Anderson Roubar Matar E destruir João 10 10 Do 11 Fala A beusa Por exemplo Teu irmão Amigo Ou alguém Ela diga Senhor tem misericórdia Desta alma Salva esta alma Senhor tem misericórdia Desta alma Não deixa o acidente Não deixa o bandido Não deixa o tiro A faca Livra Senhor Deus iria mandar Uma destruição Senhor Maxon Sobre o povo dele Mas encontra Um homem Chamado Moisés A intercessão Tem um poder Grandíssimo Aí Deus disse Para Moisés Moisés Eu vou Destruir Todo esse povo Que desobedeceu A mim Todo o tempo E não fez caso De mim Aí Moisés Disse Senhor Se tu fizer isso Faz primeiro Comigo Risca Meu nome Do livro Da vida Mas nesse povo Tu não toca Por causa Da intercessão Sodoma E Gomorra Deus disse Eu vou Destruir Sodoma E Gomorra Por causa Por causa Por causa Da pornografia Sodomia Ou seja Homossexualismo Não tem nada a ver Com tua vida Eu estou pregando Bíblia A gente Pai na vida A gente Quiser Mas eu tenho Que falar o texto A Bíblia diz Que Deus Desceu A sua ira Aí encontra Para quem Abraão Ei Calma aí Deus Ele intercede Ele ora Ele clama Ele suplica Senhor É o seguinte Se tu encontrar 50 justos Sodoma e Gomorra Tu destrói Aí Deus Diz Não destruirei Sodoma e Gomorra Aí fizeram A supervisão Não encontraram 50 pessoas Justas Ou seja Que conhecesse A Deus Que amasse A Deus Que servisse A Deus Baixou Para 40 Para 30 Para 20 Encontrou Um Encontrou Um Chamado Ló Sobrinho De Abraão Aí Deus Diz E faz o seguinte Anjos Vem cá Vocês vão Executar O meu juízo Em duas cidades Onde Senhor Para fazer o que Mas antes De vocês Executarem Mandarem fogo Sobre aquele povo Lá Todo tipo De pecado Tire O meu Servo De lá E faz o seguinte Eu vou abrir Uma exceção Se os filhos Dele Mulher Genro Quiserem vir Tu diz Também Para vir Aí trouxeram A notícia Para Jó Ló E ele ficou E disse Mas como Não calma Nada Te apressa Te apressa Nós vamos Tocar fogo Na cidade A ira de Deus Sodoma e Gomorra Chegou ao fim Ao ápice Da depravação Humana Agora Imagine hoje Que é vendido A pornografia Dentro de uma vitrine E tanta sorte De pecados Cumpriu-se Quando os anjos Chegaram Os homens da cidade Não queriam Ainda Ter relação Sexual Com ele Olha aí A loucura Ah o anjo Vocês estão achando Que eu sou o que? Tinha um cegueiro Ali todo mundo Estava todo doido Te apressa Mora Te apressa Te apressa Te apressa Te apressa Vai embora Para colinas Eu não Eu vou só Destruir a cidade Depois que tu estiver Lá na colina Um aviso Não olhe para trás Só esse o aviso Não olhe para trás Filhos Esposa Gerro Se quiserem ir Não olhe para trás Acontece Senhora Iona Que a mulher dele Olhou para trás E se transformou Em uma estátua De sal Ou seja Morreu Pereceu Perdeu Os que fugiram Para as colinas Para bem longe Foram sal Senhor Maxon Senhor João João Nilson Né? Sim Assim vai acontecer A Bíblia diz Como foi nos dias De Noé Como foi nesses dias A sincerar a vida Do filho do homem Deus vai tirar O povo dele Da terra Depois disso Vai vir A chamada Grande tribulação Descrita a partir Do capítulo De número 6 Do livro De Apocalipse E também Daniel Capítulo De número 9 Versículo De número 24 A Bíblia diz Quem fugirá Das mãos De Deus Irrato Por quê? Porque a misericórdia É agora É agora A graça É agora Depois que a porta Da arca Fechou Foram lá Desesperadamente Aquela criança Foi lá Papai Papai O Noé Abre a arca O filho Foi bater Abre a arca O idoso Foi na abate Abre a arca Ei Noé Nós estamos Se afadando Tem misericórdia O velho Noé Tentou abrir Tentou abrir A primeira vez A segunda vez Isso com o Jack Por o Eu Mas não conseguiu abrir Por quê? Porque quem fechou A arca Foi o próprio Deus Depois que a arca Da graça Da atualidade Fechar Acabou Pode acender Me perdoe Pode acender Vela Pode fazer O que quiser A Bíblia diz O homem está ordenado Morrer Uma única vez Vindo depois Do juízo Senhor Tu não vai me cobrar Espírito Santo Que eu não preguei A verdade Sabe Pregando em alguns povoados Por aí As pessoas Não, Pedro Não prega aqui Porque ele vai falar Disso, disso, disso Meu irmão Oh, meu irmão Como é que o pecador Vai sentir vontade De arrependimento Se não falar De Jesus Que o ama E falar Que ele necessita De arrependimento Eu, você Todos nós Precisamos Acabou Noé Ló Fugiu Fogo Agora imagina O povo sendo Queimado Queimado Crianças Grávidas Velhas Crianças Queimado Queimado E não podiam fugir É como se aquela Muralha de fogo Cercou eles A cidade O fogo Cercou todos Eles tentavam E não conseguiam sair Todos foram Queimados Destruídos Porque Desobediência Mas hoje a porta da graça Que estão Que estão conosco Que estão conosco Nesta noite Deus Abençoe de forma Rica E poderosa Em nome Em nome de Jesus Meu muito Obrigado Senhor João Anderson Deus Tchau 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 Tchau